O presidente do PSD acredita que em outubro do próximo ano pode haver uma crise política com legislativas antecipadas em 2022. A entrevista ante no Rui Rio diz que o Partido Socialista é o grande derrotado dos presidenciais e que será mau para o país se André Ventura tiver uma votação expressiva. O líder social-democrata responsabiliza politicamente António Costa pelo aumento de mortes em Portugal. Rui Rio ainda não vê a luz ao fundo do túnel no combate à pandemia. Eu estimo que vão morrer em Portugal este ano mais cerca de 15 mil pessoas do que a média, das quais 5 mil mais ou menos de Covid e 10 mil de outras patologias que não há Covid. Responsabilizo politicamente, responsabilizo o governo, primeiro ministro é o chefe do governo. Politicamente responsabilizo o governo. Depois na gestão em concreto é obviamente o Ministério da Saúde que não ter a capacidade de planeamento. O ano novo traz uma crise económica e pode trazer uma crise política. O líder do PSD admite eleições antecipadas e acha que o mês de outubro vai ser pesado para o governo. Pelas fragilidades crescentes que o governo tem mostrado, pela fragmentação dentro do próprio governo e dos conflitos dentro do próprio governo, todas estas confusões, antevêem que é muito difícil a legislatura chegar até ao fim porque o momento mais pesado em 2021 vai ser outubro, em que junta autárquicas... Com o orçamento de Estado para 2022. Com o orçamento de Estado tem de ser entregue a 15 de outubro. Aí vai ser o momento mais complicado e se assim for, e se desce para o torto em termos de crise política, é 22, não é 21, não é? Pelas contas do Rui Rio, o Novo Banco e a TAP já custaram 7 mil milhões de euros que o líder do PSD queria ver aplicados na saúde. O governo deve encerrar a TAP? Depende, mas não escolhe nada, nada, nada essa hipótese. Mas mesmo nada essa hipótese. Agora o CEO ganha 30 e tal mil euros por mês e o governo está todo contente porque o anterior ganhava 50 e tal mil. É esta TAP que fomos tendo que estamos a pagar com o nosso dinheiro. Há um mês das presidenciais, Rui Rio já sabe quem perdeu. É como no futebol, aquelas equipas que a 5 jornadas do fim já desceram de divisão. Já tem tão poucos pontos que nem caem em jogos todos, já desceu. Portanto, aqui é a mesma coisa. O grande derrotado das presidenciais, independentemente do resultado, é o Partido Socialista. Já perdeu. O líder do PSD apoia Marcelo Rebelo de Sousa e não quer ver André Ventura a subir. Acho que será mau para o país se o líder do Chego, o doutor André Ventura, tiver uma votação grande e expressiva. Aponta metas para as autárquicas e acredita que é possível o PSD recuperar as câmaras de Lisboa e do Porto no próximo ano.